Olá, Rio Grande do Sul, muito bom dia. Gostaram da bandinha ali, rapaz? Agora tá bonito aqui, hein? Tá bonito, estou aqui em Nova Petrópolis, acompanhando a festa de malha, que está começando. Começou agora no dia primeiro, vai até junho, portanto, sempre de quinta a domingo, todos os gaúchos estão visitados a virem até Nova Petrópolis, comprar uma malha, uma malha bonita, como eu dei assim a parte, olha aqui, ó, arrumaram aqui uma roupa bacana pra mim, olha essa malha aqui, com cor de vinho, cabernet, mas a toca tá aqui, mas só vou usar depois, quando for embora, que aqui não tá frio ainda, né? Mas vai ficar, vai ficar. Olha, dá uma olhada aqui, mostra aqui, mostra aqui, meu querido Leopardo, uma pequena amostra do que as pessoas vão encontrar aqui na festivalha, né? São 47 expositores, tem de tudo, né, gente? Tem roupa infantil, é, moda masculina, moda feminina, tem acessórios, tem calçados, tem até, olha aqui, ó, brinquedos, né? Enfeites, é uma novidade esse ano, aqui na festivalhas, é a possibilidade de se enfeitar a casa também com tricô, crochê, enfim, malharias, a gente vai falar daqui a pouco com detalhes sobre isso, tá? E olha só aqui, o SBT presente, aqui no fundinho, mostra ali, meu irmão, olha a turma toda representada aqui, o anônimo, a Moniquinha, a gringa, por lá que ela é boa estrangeira, e o nosso Felipão, todos representados aqui por mim no, do SBTRS. Vamos conversar aqui com alguém que pode nos falar mais detalhes, que é o Marcos Alexandre Streck, presidente da festa de malha, eu sei que tu ia vir com uma malha dessa cor, tá parecida essa malha, né? Bom, gosto é outra coisa, né? Outra coisa, né? Malha de mal retrópole. Eu escolhi a vermelha porque eu sou gremista. Entendeu, né? Eu tô fazendo uma homenagem ao internacional. Rapaz, que baita festa isso aqui, né? Que bacana, desse plano pelos estandes ali, conversar com as pessoas que estão aqui representando não só uma tradição na cidade, mas suas famílias, né? Encontrei pessoas ali que já são a terceira geração de malheiros, uma tradição na cidade que começou há quase mais de 40 anos. Fala um pouquinho dessa feira pra gente aqui, o que que o gaúcho que vai passar por aqui vai encontrar na Feche Mais? Muito bem, Coelho, é bem colocado. Então, as malhas aqui na Petrópolis, elas têm uma tradição, né? Uma, uma tradição muito familiar, né? Então, as primeiras malharias aqui se instalaram em mil novecentos e setenta e poucos por aí, e em mil novecentos noventa tivemos a primeira edição do Festimalha, que hoje completa, então, a sua trigésima edição, os trinta anos. Então, assim, tradição familiar, modelagem local, produção local, então, né? Malhas azuis, vermelhas, de tudo que é cor, de tudo que é modelo, né? Crianças, pro público pet, público adulto, né? Então, tem uma variedade muito legal aí pro pessoal conhecer, né? É o motor econômico da cidade, né? A cidade tem outras virtudes também, pra quem não sabe, né, gente? A cidade de Nova Petrópolis, ela é conhecida nacionalmente por ser a capital nacional do cooperativismo, que nasceu aqui em mil novecentos e dois, foi fundada por um padre suíço. Enfim, é uma cidade de colonização germânica, né? E uma dessas tradições, entre elas, está a malharia, mas tem outras virtudes também, que as pessoas podem encontrar por aqui, né? Exato. É, um grande motivo do sucesso do festival durante esses trinta anos, né? A manutenção do festival aí da malha por tanto tempo, é justamente o associativismo, cooperativismo, né? A CIMP promovendo e as empresas sempre envolvidas, né? Tanto que o nosso slogan desse ano é envolva-se, então é o envolvimento da comunidade como um todo. E também, logicamente, o festival não é só uma feira de malha, né, Coelho? É importante frisar que o festival, ele atrai muitos turistas, né? De todo o Brasil, claro, principalmente do Rio Grande do Sul, e nós temos outras atratividades aqui, outras atrações, né? Temos pontos turísticos, temos a gastronomia, hotelaria, então o festival, ele movimenta não só as malharias, mas todo o trade turístico, né? E todo o todo o comércio local. Marcos Alexandre Streck, presidente da festival, obrigada, por enquanto. Mimoso, vem comigo aqui, ó, vamos mostrar aqui o grupo musical Trevone, que está aqui tocando com a gente, é um grupo folclórico, tocam de tudo, né? Tocam música alemã, música italiana, música de todas as espécies. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos à canja musical, podemos ouvir mais uma? Aquela do show, porque eu gostei, vamos naquela. Música É isso aí, o clima da da Festimália, essa alegria toda lá em Nova Petrópolis. Quero saber se a minha manta vai voltar daí, viu, Coelho? Já está feita a encomenda no ar. Canja musical ao vivo aqui da Festimália em Nova Petrópolis. Aí no fundo aqui, os convidados de hoje, esse grupo musical, musical Cremone, São de Favopilha, agora tocam de tudo um pouco, né? Na realidade, os caras tocam música italiana, tocam música árabe, tocam música de todos os naipes, rapaz, estão aqui, trazendo um pouco da sonoridade alemã pra gente. Eita! Tudo bem aí, pessoal? Quem é o decano? Quem é que inventou o grupo? É o senhor? É, nós juntos, a família. É a família? É a família. Todo mundo é a família Cremone? Família Cremone. Que maravilha! Então aqui tem um filho, tem quanto? Tem dois filhos tocando? Tenho dois filhos tocando e a neta. E a neta também? A neta, essa é a minha neta. O senhor é a genro? Eu sou emprestado. E lá do canto? É um primo meu. É um primo? Primo também. Que maravilha! Daqui a pouco eu falo pra vocês, solta mais um pouquinho aí, que eu vou ali conversar com uma malheira. Vai por aí, Mimuzo! Faz a volta aqui. Vamos mostrar aqui um dos estandes, né? Um dos malheiros que participam aqui da Festivalha desse ano, a trigésima edição da Festivalha. São 47 expositores. A gente vai conversar agora, eu vou conversar agora com uma dessas expositoras. Tudo bem, dona Irani? E a senhora é aqui mesmo, de Nova Petrópolis? Sim, sou daqui. É? Trabalha com malharia há quanto tempo? É, mais ou menos uns 30 anos. Então é, tá junto com a feira. É, tô com aquilo, mas acho que foi até antes que eu comecei. Como é que a senhora começou nisso? O que ele ensinou? Eu, a minha mãe, ela me dava serviço pra fazer em casa, tricô a mão, sabe? E eu aprendi... Tricoteando ali com as duas agulhas. Sim, e eu fazia isso enquanto os intervalos do meu trabalho, né? Fazia blusas pra minha tia, pra minha mãe, pra mim e pros meus irmãos e pra todos, assim, da família. Bastante blusas. E depois que eu casei, ela disse... Continua fazendo. Eu fiz pros meus filhos. Essas filhas aqui, todas... Pois é, as filhas estão juntas aqui trabalhando, são duas. Chega pra cá, meninas. A Silvana... E a Marilena. E a Marilena. Tem mais? Tem mais, mas ela é uma professora, ela não tá aqui não, junto com nós. Não trabalha nessa mesma... Aí eu, assim, fiquei fazendo blusas até pros meus sobrinhos, que gostavam muito. E continuei. Depois a minha mãe disse, um dia que tu tiver dinheiro, mais tarde, tu compra máquinas, porque já existem máquinas pra fazer tricô. E aí o negócio andou. O negócio andou quando eu não cheguei a ter dinheiro. A minha mãe me deixou uma boa herança. E aí eu comprei máquinas. Que maravilha, gente. E aí eu continuei o trabalho. Sim. E até hoje... E tá rica, tá rica. Tá dona de... Saúde demais. Ah, sim, foi o que eu quis dizer, é claro, foi o que eu quis dizer. É assim, gente, vários expositores tem uma história parecida com essa, né? É uma herança de família, né? Uma tradição começou lá nos anos 70 e as pessoas já estão com os netos trabalhando nisso. É a Cândido Musical ao Vivo. Vem comigo aqui, Mimoso. Vamos mostrar aqui o grupo que tá nos acompanhando aqui hoje. Família Cremoni. Vamos mais um trechinho? Por favor. Daqui a pouco eu volto com mais uma entrada ao vivo aqui da Festimália. Venham pra cá. Cauchada assistindo o SBT Rio Grande. Venham para Nova Petrópolis. De quinta a domingo, Festimália. Tem muito preço bacana e produtos de qualidade. Venham conhecer. Acabaram estragando o nosso pequenininho. Ai, ai, ai. Probaron o meu trinco. Acabaram estragando o nosso pequenininho. Acabaram estragando o nosso pequenininho. Ai, ai, ai. É isso aí que eu chamo de integração da Serra. Nova Petrópolis, essencialmente alemã, Festimália. A banda é de lá, pertinho ali de Caxias, a Gringada, os italianos, todo mundo costurando, né, os modelitos da Festimália. Daqui a pouquinho a gente volta a falar com o Coelho, ouvir mais o som, né, dessa banda que tá animando a festa lá. Tá começando o dia lá no hangar, lá onde acontece a Festimália, lá no pavilhão da Festimália. Em seguidinha, o Coelho volta com as atrações direto dessa feira. Que maravilha! Que espetáculo, que espetáculo, que espetáculo. São os convidados da nossa canja musical. Pessoal aqui da região que toca de tudo, né, gente? Música alemã, música italiana, é, o musical Cremone. Pessoal, daqui a pouquinho eu quero que vocês encerrem o programa, pode ser? Tá, deixa eu conversar aqui. Vem comigo aqui, Mimoso. A tecnologia mudou muito na confecção aqui nessa região. Antigamente era mais difícil, era mais caro comprar uma malha. Mas as malhas eram caras por quê? Porque duravam a vida toda. E o exemplo tá aqui, ó. Tô vestindo. Vocês perceberam que eu troquei aqui, né? Essa malha aqui de baixo eu troquei. Botei da cor azul do Grêmio. Que é uma malha moderna, bacana. Vou até ficar com ela e vou pagar, tá? Esse casaco aqui que eu tô usando, esse casaco aqui, pessoal, é um casaco que tem 47 anos. Olha que espetáculo. Faz parte do acervo aqui da Odete, que trouxe outras roupas antigas pra mostrar como a malha, ela é durável. Antigamente, Odete, vem pra cá, querida, tudo bem? Odete, o nome do Matia, minha, lá em Santa Maria. Ah, beijo do Tia Odete, lá em Santa Maria. Olha aqui. A Odete tá me mostrando aqui, ó, que antigamente a malha era feita com essa técnica aqui, ó. Ficavam fios soltos dentro. Aí a mulher, quando ia... O que que acontecia quando a mulher vestia a malha? A gente ia experimentar com aliança, com anel. A gente ia dizer, cuidado, cuidado, senão vai arrebentar. E aí se perdia uma peça de roupa. Hoje, realmente, com a tecnologia que a gente tem, né, com as máquinas mais avançadas, é fio tudo invisível, tudo por dentro, não engata. Fica uma coisa de qualidade, né, maravilhosa, que dura muito, muitos anos também, como as antigas. Odete, tu também faz parte de uma família de malheiros que trabalham com isso há muito tempo. E tu e quem mais? Verdade. Na realidade, já estamos indo pra terceira geração, né? Começou meu pai e minha mãe com as malhas. Daí eu, meu esposo, tenho os filhos, tenho o filho caçula que tá aí. Ah, o moleque, o teu guri? Esse é o meu caçula. Tá na lida também. E o mais velho já tá seguindo com a própria marca dele, que é aqui na estande em frente, a Star Tricô. Já tá com a própria marca dele. Então já estamos passando pra terceira geração de malheiros, né? Que maravilha. Obrigado pela voltinha aqui. De quem é esse casaco antigo aqui? Do meu marido. Oh, mulher amada. Foi comprovado em 1973. Imagina, 73, que maravilha. Pessoal, venham para a festival, tá muito bacana aqui, preços legais, preços bacanas. Roupas de qualidade de quinta a domingo, sempre até às sete horas da noite, no centro de eventos aqui de Nova Petrópolis, tá bom? A todos, uma boa tarde, vamos encerrar a canja musical. Vamos lá, com essa família que toca de tudo. Família Cremoni, obrigado, tá pessoal? Bom fim de semana pra vocês. Pessoal de casa, bom fim de semana. Tchau. 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 Tchau.